Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. Na aula de hoje, a gente vai discutir então as aberrações estruturais, ok? O que é isso? São mutações que afetam os cromossomos, a estrutura do cromossomo, o tamanho do cromossomo. Então são vários tipos de mutações estruturais. Mas a gente ilustra aqui os tipos principais. Eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos com suas sequências gênicas, de A até G, representando alguns genes. Pode acontecer isso, em primeiro lugar, na hora que a célula vai se dividir, uma quebra cromossômica chamada de deleção, onde um cromossomo perdeu um pedaço. Olha só, considerando aqui que o pedaço que inclui o gene F e o gene G foi perdido, esses dois cromossomos vão se separar na hora da meiose. O indivíduo faz gametas, vai o cromossomo normal para uma célula, o cromossomo com o pedaço deletado para outra célula. A célula que recebe, a gameta que recebe este cromossomo, se fecundar ali na frente, o que pode acontecer é a deficiência por conta da falta de alguns genes. Ou pode não acontecer nada. Por quê? Porque depende do tipo de gene deletado. Se os genes deletados são genes inativos, não vai alterar nada. Mas se forem genes importantes para o metabolismo em si, é lógico que vão provocar problema no portador do cromossomo. Beleza? Então aqui, um ou mais genes são deletados. Primeiro tipo de mutação estrutural. Cromossônica estrutural. Aqui eu tenho o segundo tipo. A inversão, gente. Está lá o cromossomo, o pedaço quebra, gira 180 graus e cola de novo. O pedacinho invertido pode causar problema? Pode. Muitos genes têm ação contígua. Ou seja, efeito genético contíguo é quando aqueles genes só funcionam se estiverem naquela sequência correta. Você lembra que existem quatro tipos de genes para comandar a síntese proteica? Os genes estruturais, o gen promotor, ou alguns outros genes que precisam estar em uma sequência. Se estiverem em sequências trocadas por causa de uma inversão, pode causar problema sim. Então promove rearranjos cromossônicos, pode até facilitar a evolução a depender da combinação nova. Terceiro tipo de alteração seria o par de cromossomos homólogos. Sofrer uma espécie de multiplicação, de duplicação. Olha só o cromossomo normal, de A até G. Olha só o homólogo dele agora. De A até G, tá bom, até G. Mas repare que os genes C, B, E, C, B, E, foram repetidos aqui. Isto é um caso de duplicação gênica. Os testes mais específicos revelam quais genes foram duplicados. A duplicação pode ser problema sim. Provocar má formação, provocar alterações funcionais, de todo tipo. Outra alteração é um fenômeno chamado de translocação. Observe os cromossomos em cores. O par azul quebrou um pedacinho aqui do azul, quebrou um pedacinho do cromossomo que estava em vermelho. Genes diferentes, ó. Os dois pedaços trocaram de posição. Inverteram a posição, tá vendo? E colaram ali. Bom, o seguinte, o dono da translocação não tem alteração não, gente. Repare que ele tem um cromossomo inteiro vermelho aqui, um pedaço aqui, um complemento aqui. Todos os genes estão lá. O azul, um inteiro aqui, uma parte aqui, um complemento dele aqui. Então os genes estão lá. O problema é quando esse indivíduo faz gametas. Quando ele gera gametas, não se separam os pares de homólogos? Então, a depender das combinações dos gametas, podem levar genes a mais ou a menos para o descendente. Está aqui o quadro. Eu tenho dois cromossomos. O branco e o vermelho. Eles translocaram pedaços. Observe. O branco inteiro está dobrado aqui. Mas quando na meiose os homólogos se emparelham, lembra? Cromossomos homólogos emparelham em forma a placa metafásica para facilitar a divisão. Beleza. Aqui eu tenho um branco inteiro emparelhado com o braço longo do branco. Só que o braço curto deste cromossomo branco foi trocado de posição com a ponta do cromossomo vermelho. Está aqui a pontinha do que seria esse vermelho. E está aqui o braço curto branco ligado no vermelho. Aí os cromossomos, galera, emparelham as partes homólogas. Braço curto do branco com o braço curto do branco. Braço longo do branco com o braço longo. Braço longo do vermelho com o braço longo do vermelho. E a pontinha do vermelho aqui, que seria a extremidade do braço curto, também ligada à pontinha do braço vermelho. Você olha o microscópio. Ao invés de ter o cromossomo branco emparelhado ali, o vermelho emparelhado aqui, os quatro estão embolados, agrupados e emparelhados dessa maneira. E aí? Bom, e aí como eles estão ligados um par no outro, eles devem se separar na meiose dois para cada lado. O problema é que quem vai para cada lado, nós temos, aliás, três opções. Olha só. A primeira opção é a divisão ser horizontal aqui no meu desenho. Se a divisão for assim, repare que vai um branco inteiro para um lado, um vermelho com a ponta branca junto com ele. Olha só. Para o outro lado, para outra célula, vai o braço branco com a ponta vermelha, está ele aqui, e vai o vermelho completo. Nós temos duas células filhas, que provavelmente serão gametas, defeitosos. O de cá tem o vermelho completo, e tem um branco que não está completo. Tem excesso de material do vermelho, isso aqui é um pedaço do outro, e tem falta do branco. Observe que as faltas ou excessos gênicos podem causar má formação, sim. A outra opção é a cruzada, migração cruzada, ou melhor, alternada. Repare que a primeira combinação, a gente chamou de adjacente 1. Mas quando ela é cruzada, vai o branco inteiro junto com o vermelho inteiro para uma célula. Opa, célula normal, né? Se este gamento é fecundado, vai dar filho normal. Agora, olha a outra combinação. Sai o branco com a ponta vermelha, junto com o vermelho com a ponta branca. O branco com o pedaço que estava faltando dele aqui, e o vermelho com o pedaço que estava faltando aqui. São gametas que dão indivíduos normais, porque todos os genes estão aí. Mas esse padrão de migração é denominado de alternada. Amor, existe uma terceira opção, gente, que é a separação na vertical. Então, cromossomo branco inteiro para um lado, eu dou ele aqui com o branco, uma pontinha do vermelho aqui. É adjacente 2, não balanceada. Aqui é balanceada, está vendo? Exatamente por quê? Porque a soma dos brancos é um cromossomo inteiro. A soma dos vermelhos também. Mas aqui eu tenho um vermelho completo, um vermelho quase completo, porque a pontinha dele está do lado de cá, e um branco faltando em pedaço. Peraí, galera, são gametas defeituosos. Se forem fecundados, darão filho aos deficientes. Outros tipos de mutações genéticas cromossônicas, do tipo estruturais. Tem aqui um cromossomo representado na letra A. Uma vez duplicado, o cromossomo apresenta duas cromátides. Mas eles deveriam ter o centrômero aqui ligando, o outro bracinho roxo para cima, e o outro a perna azul para baixo. São cromátides. Na hora de separar, os cromossomos presos pelo centrômero deveriam se separar assim. Só que ali a quebra do centrômero foi errada. Quebrou aqui, separaram-se os dois braços para cima, roxinhos, e os dois braços azuis para baixo. A separação foi errada. As células que levam esse cromossomo têm uma dupla de cromossomos iguais e faltam os outros componentes do cromossomo. Isso é chamado de isocromossomo. Olha outra. Enzimas atuam sobre o cromossomo. O indivíduo não tem 46. Na hora da célula se dividir, pode haver uma ação enzimática errônea e a enzima produz uma cópia daquele tipo de cromossomo lá. E aí, na hora que a célula se organiza, ao invés de 46, tem 47. No cromossomo, a quebra cromossônica foi aqui acima do centrômero. A regiãozinha está até pintada de verde e amarelo, porque o paciente era brasileiro. Então, para identificar a sequência gênica, na pintura das bandinhas. A quebra aconteceu aqui, o pedaço girou 180 graus e colou de novo. Olha o resultado. Olha como as listas verdes estão para cima aqui e aqui estavam para baixo. Inverteu. Pronto. É uma inversão. Este cromossomo tem genes, vamos dizer assim, de cabeça para baixo, entre aspas. Muitos genes podem até funcionar na sequência invertida, mas muitos não. Então, a verdade é que houve aqui uma inversão. Essa inversão é denominada paracêntrica. Na hora que inverter a quebra do pedaço quebrado, o centrômero estiver incluído na inversão. A inversão é chamada pericêntrica. Lembram da extremidade dos cromossomos? Telômero. Isso. As regiões dos telômeros, extremidades, telô é final, mero é parte. Então, parte final, na ponta. Nessas regiões, existem genes que controlam o processo de mitose. Em algumas pessoas, telômeros se quebram e a extremidade do cromossomo se liga à outra. Faz um cromossomo em anel. Resultado disso, como um exemplo, o cromossomo número 9 em anel é responsável pela leucemia mieloide crônica. Aqui eu tenho outro tipo de mutação. Uma inserção. Gente, um pedaço de um cromossomo se quebra. Quebrou lá. Aí vem e liga num outro par de cromossomos. Veio e foi inserido no segundo par de cromossomos. Está vendo? Claro que o roxo sofreu uma deleção. Mas o verdinho sofreu uma inserção. Não é isso? Mais um exemplo. Eu tenho aqui dois pares de cromossomos acrocêntricos. O roxinho e o verdinho. Acrocêntrico. O cintrônomo é quase na extremidade. Pode acontecer que um dos cromossomos aqui, por exemplo, o verdinho, quebrar o telômero, a área de extremidade no braço curto. E o roxinho também quebrou. Aí os dois vêm e se colam um no outro. O cromossomo, vamos supor que esse cromossomo verde fosse um cromossomo 21. E o roxinho, o 14. Então, vem o cromossomo 21 e cola na superfície do cromossomo 14. O dono desta mutação tem o 14 aqui, tem o 21 aqui. Portanto, quando este indivíduo gera gametas, moçada, o gameta não leva um cromossomo de cada par? Se o gameta levar o roxo e o verde aqui, beleza, a gameta é normal. Mas se o gameta levar este roxo e este verde, vão dois verdes juntos, um colado no roxo e o outro separado. Quando fecunda, vem o outro cromossomo do indivíduo, do gameta, do parceiro, e acaba fazendo uma trissomia. Existem casos de síndrome de Down, por isso que eu citei o cromossomo 21, menor, e o cromossomo 14, o maiorzinho aqui. Nesta translocação chamada de Robertsoniana, a deficiência. Agora eu vou ilustrar. Falei dos títulos? Deleção. Deleção é quando quebra um pedaço. Isso. Também conhecida como deficiência. Síndrome do miado de gato, também chamada de síndrome crido-chá. A doença, o nome em francês que significa miado de gato. Por que esse nome? Os médicos, no início, quando a síndrome foi descoberta, notavam que a criança com o choro após o nascimento não chorava ué, ué, chorava miau, miau. Pode parecer engraçado, mas é triste. Porque é uma síndrome grave de uma microdeleção no cromossomo número 5. Mulheres ou homens podem ter. Olha como está escrito o cariótico, moçada. Olha só. 46,XX ou 46,XY, del, deleção, cromossomo número 5, braço P ou braço curto. Lembra? Cromossomo, centrômero, braço curto, braço longo. Então olha como escreve o cariótico. Imagine que é um homem importador de crido-chá. É a localização do gene. Como é que a gente descobre uma microdeleção? Existem marcadores químicos em laboratórios de genética com fluorescência. Você coloca o marcador lá junto com os cromossomos. Aí aquele trecho de molécula de DNA, o primer, e como ele tem afinidade com aquela região do cromossomo, ele se liga na região. O laboratório todo escuro com um microscópio especial de fluorescência. Aquele marcador, o primer, ele brilha no escuro. Se ele estiver ligado naquele gene, é porque aquele gene existe. Está lá. Mas a pessoa portadora, por exemplo, de crido-chá, eu uso os marcadores e observo, eu não vejo ponto fluorescente. A verdade é que nas pessoas normais a gente vê dois pontos marcados. Por quê? Tem lá os dois genes, por isso os marcadores se ligaram. Mas quando uma pessoa é portadora da deleção, eu coloco o marcador, o marcador não liga em lugar nenhum, não fica fluorescente. Microdeleção do braço curto, do cromossomo 5, a criança nasce com o peso muito baixo, crescimento lento, deficiência mental, hipotonia, a musculatura, não tem o tônus muscular que deveria, microcefalia, aí redução do volume cerebral, do perímetro encefálico, face arredondada, rostinho arredondado, choram como um miado de gato, porque é a má formação da faringe, da laringe e das cordas vocais. Então a criança não consegue emitir sons normais. Baixa implantação da orelha, frequência 1 em cada 50 mil nascimentos. Pelas fotos não dá para a gente visualizar nada, mas são fotos de um livro, mas dá para ver aqui o cariótico das pessoas. É uma menina do cariótico por causa do XX aqui e o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5. A análise do cromossomo número 5 mostrou a microdeleção ali na extremidade. Aqui eu tenho o caso de duplicação do cromossomo número 10. Duplicação quando vários genes sofrem duplicações por erro enzimático. Deficiência de crescimento pré-natal. Peso médio ao nascer em torno de 2,7. 3,5 kg a média humana. Portanto, 2,7 é o peso baixo. Deficiência mental severa. Microcefalia também acontece. Face achatada com a fronte alta. A região aqui da fronte da criança elevada. Fissuras palpebrais. Olha o olhinho da criança. A fissura palpebral é repuxada para baixo neste caso. Síndrome de Dow também tem alteração da fissura palpebral, mas puxando para cima dando um aspecto oriental. Má formação cardíaca e renal em 50% dos casos. E 50% morre antes do primeiro aninho de vida. Aí um exemplo de duplicação cromossomo número 10. Mais um exemplo, translocação robertsoniana. Gera, no caso do meu exemplo, gera síndrome de Dow. É uma translocação entre cromossomo 14, braço longo do cromossomo 14, Q, e braço longo do cromossomo 21, Q também. Portanto, aqui, 46,XY é menino, então, menos 14 é uma deleção no 14, mais uma translocação do 14 e do 21. Então, vai lá. Cariótico de menino portador de síndrome de Dow tem 3 cromossomos 21, por causa da translocação que ocorreu em um dos pais. Rostinho redondo, chapado, língua longa, grossa, com alterações neurológicas, etc. Síndrome de Dow, típico. Cariótico foi observado ao microscópio, é um menino OXY e tem 23 pares, mas se não tivesse essa setinha apontando aqui, talvez você não visse que tem um cromossomo 21, essa pontinha aqui, como é que eu sei? Olha a banda escura dele, eu sei que está pequenininho, mas ele é mais pequenininho assim, só tem o 21 e o 22. O 22 é muito mais esbranquiçado, o 21 é mais escuro, está vendo? No bandeamento. Então, a gente tem dois cromossomos 21 aqui, o par de homólogos, e tem o terceiro 21 aqui, conectado no par 14. É a translocação robertsoniana. E aqui o último exemplo de mutações, que na verdade é uma inversão. O gen quebra e o pedaço gira e cola de novo. Portanto, aquele trecho pode causar problema ou não. Depende da quantidade do tipo de gente que sofreu inversão. Neste caso, esta inversão provocou esta má formação nos dedos aqui da pessoa. Como é que eu vou saber olhando estes dedos que houve uma inversão? Se faz a análise cromossômica e logicamente que a partir da verificação daquela inversão de genes se deduz que aquilo pode ser a causa dessa má formação. Não dá para você olhar a má formação e deduzir a inversão. É o contrário. A gente vê o sintoma, mas aí faz o estudo cromossômico e descobre lá que houve tal inversão. Então, possivelmente a causa deste fenômeno é a inversão. Seguinte, galera. Fechamos a parte teórica.